Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais vídeos do meu canal e hoje trago pra vocês como fica a chuteira Nike Beko 2 depois de 9 meses de uso. Essa chuteira eu já fiz vídeos aqui no meu canal, então se você quiser acompanhar como foi o desgaste dela durante todo esse tempo, vou estar colocando esses vídeos na descrição e nos cards. Essa chuteira eu utilizei ela durante 9 meses com uma média de 1 partida por semana e na maioria foram partidas de futsal numa quadra de qualidade bem ruim, então vocês podem ter uma noção de mais ou menos como vai ficar a sua. Sem mais enrolações, bora lá então pro vídeo. Começando então pelo cabedal do pé direito, aqui como vocês estão podendo perceber não tem nenhum tipo de desgaste excessivo, realmente a Nike ela caprichou no cabedal dessa chuteira como eu já havia dito nos vídeos anteriores. Realmente rapaziada é uma chuteira de excelente qualidade, não tem que reclamar do cabedal dela, é um material de muita boa qualidade, como eu já havia dito também, ele tem uma textura que lembra bastante um EVA mas não é. E realmente é um cabedal que faz a diferença na hora que você está jogando ela. O único desgaste rapaziada que vocês podem perceber, não sei se vocês estão conseguindo ver na câmera, é que ele realmente por ser uma chuteira de cor clara, ela começa a ficar encardida em certas regiões aqui por causa do contato com a bola. E aqui na parte da lateral aqui de dentro do pé, como vocês estão podendo perceber, realmente começa a dar umas desfiadinhas aqui nessa parte da costura. No cabedal do pé esquerdo, aconteceu um pouco mais de desgaste, como vocês estão podendo perceber. Na parte do logo da Nike já teve esse desgaste aqui, esse raspão, porém isso aqui é normal, coisa do jogo mesmo. E o desgaste mais excessivo que eu vi aqui rapaziada foi isso aqui ó. Como vocês estão podendo perceber, teve tipo um desgaste, fez um furo, um buraco ali mais ou menos no cabedal. Como vocês estão podendo notar. E realmente deu uma desfiada aqui nessa região, então vocês tem que tomar cuidado nessa parte da costura. Mas em si rapaziada, ela não atrapalha em nada isso aqui, não foi algo que estragou a chuteira e que diminuiu assim a qualidade dela. Como vocês estão podendo perceber aí ó, a questão dos fiapos aqui que ficaram. Mas em geral rapaziada, é um cabedal de muita boa qualidade, como vocês estão podendo perceber. E pode comprar sem medo em relação ao cabedal. Sobre o solado rapaziada, o solado ele realmente apresenta um desgaste um pouco mais elevado depois dos 9 meses de uso. Mas ele vai variar bastante de acordo com o seu peso, de acordo com a quadra que você joga e de acordo com a sua pisada. No meu caso rapaziada, eu jogo numa quadra de péssima qualidade, como já havia dito pra vocês. Uma quadra que realmente tem uma qualidade bem inferior. E isso aqui foi o desgaste que acabou ficando na minha chuteira. Como vocês estão podendo perceber, a minha pisada faz com que desgaste bastante aqui debaixo do dedão e na parte do calcanhar. Mas em relação a borracha rapaziada, é uma borracha de excelente qualidade, não tem o que reclamar dela. Ela fica realmente um pouco mais fina depois dos meses de uso, porém ainda continua tendo o grip e a tração excelente. Não tem o que reclamar dela. Esse aqui foi o pé direito e esse aqui é o pé esquerdo. Como vocês estão podendo perceber, continua o desgaste nas mesmas regiões, que é na parte do calcanhar e na parte aqui debaixo do dedão. Mas é uma chuteira realmente que tem um solado com uma borracha muito boa. E rapaziada, a pior parte dessa chuteira aqui, na minha opinião, foi a parte do revestimento interno. Como vocês estão podendo perceber aí, eu vou estar colocando fotos também para vocês poderem enxergar um pouco melhor. Ele realmente tem um tecido bem fino, um tecido que não tem uma qualidade tão boa assim e que ele rasga com o tempo com muita facilidade. Só no atrito de colocar e tirar o pé daqui de dentro, ele já vai rasgar com certeza durante o tempo de uso. Como vocês estão podendo perceber, está bem rasgado, bem detonado. E principalmente, rapaziada, se você tiver essa chuteira aqui na cor mais clara, ela com certeza vai encardir essa parte. Não sei se está aparecendo para vocês na câmera, porém nessa parte aqui ela está um pouco mais escura, está um pouco mais suja mesmo, mais encardida. E esse tecido, rapaziada, não favorece se você suar muito durante a partida. Ele acaba tendo uma tendência muito forte de ficar fedendo a chulé aqui nessa região. Então, sobre a questão do revestimento interno, essa chuteira realmente não possui uma qualidade excelente, não possui um tecido muito bom. E a Nike realmente pecou nessa escolha desse tecido aqui, como vocês estão podendo perceber aí. Finalizando o vídeo, esse foi o resultado da chuteira Nike Beco 2 depois de 9 meses de uso. É uma chuteira nota 8 que vai te entregar uma boa durabilidade, uma qualidade excelente e vai te ajudar bastante nas suas partidas. Se você encontrar essa chuteira por um valor de até no máximo 200 reais, pode comprar sem medo que você não vai se arrebender. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Deixe nos comentários suas dúvidas e a sua experiência que você teve com a chuteira Nike Beco 2. E muito obrigado pela sua atenção, rapaziada. Tamo junto.